No assunto do último vídeo, nós quebramos um pouco desse paradigma que muitas pessoas têm para quem quer estudar na Europa, fazer intercâmbio na Europa, que a Irlanda seria o destino mais em conta, mais barato, para as pessoas que queriam fazer um curso de curta duração, de um a três meses. Nós desmitificamos esse mistério e sobraram vários comentários, várias questões que eu achei importante abordar nesse Enjoy Responde. Queria também aproveitar e agradecer a todos que mandaram palavras de carinho para o nosso filhinho Raoni, que nasceu há 12 dias atrás. Então vamos lá, começando pelo Marco Fialho, ele deixou um comentário dizendo Para um curso para iniciantes, o que indicaria? Estou cotando Irlanda, indicaria Reino Unido? Então Marco, para começar, eu acho muito importante, algo que eu não posso deixar de comentar, é que nós não indicamos muito o curso de curta duração para quem tem inglês muito básico, para iniciantes. Obviamente que todas as escolas oferecem programas para iniciantes, mas eu falo isso porque se você tem um inglês muito básico, nesse curto período de tempo, de um a três meses, a sua evolução vai ser muito pouca se você não estiver entendendo o que está acontecendo. Nós indicaríamos cursos de curta duração para as pessoas que têm pelo menos um pré-intermediário. E o pré-intermediário, para quem não sabe, já é um nível que você até se comunica com um nativo. A comunicação, claro que sua gramática não vai ser perfeita, sua dicção não vai ser perfeita, muitas palavras você ainda não conhece, porém você consegue manter um diálogo com bastante esforço, mas consegue. Para quem tem um inglês muito básico, a evolução acaba tendo um pouco mais de retardamento por conta das dificuldades de comunicação. O ideal seria que você conseguisse se planejar ainda no Brasil, fazer um curso, um curso de seis meses, um ano. Se você conseguir um professor particular, ainda melhor ainda. Agora, se você não tem condições de fazer um intercâmbio de longa duração, se você não tem condições de se preparar primeiro, fazer um curso de inglês no Brasil para fazer um intercâmbio de curta duração, nós recomendamos que você vá para um país, para um destino, onde você consiga se relacionar mais com pessoas de outras nacionalidades. Então, todas as escolas, como eu comentei, oferecem programas para os iniciantes. E iniciantes do mundo inteiro vão para as escolas. Então, se você está, por exemplo, nós temos ótimas escolas em Cardiff com turmas de iniciantes, estão pessoas do mundo inteiro, tanto da Ásia, quanto da Arábia, quanto da própria América Latina, e muitos poucos brasileiros, menos do que 10 brasileiros na escola, às vezes no ano todo. Então, eu procuraria um destino onde você consiga se relacionar mais com outras pessoas do seu nível. Claro que sempre junto com vocês vai ter um tutor, uma pessoa que vai estar auxiliando os alunos no dia a dia, tanto na escola, quanto nas atividades externas, não é? Então, eu procuraria um país onde você consiga ter um relacionamento maior com pessoas de outras línguas, porque vocês seriam obrigados, vocês teriam que se esforçar bastante para se comunicar em inglês, tá? Essa é uma dica que eu posso dar para você. E uma outra vantagem de estudar no UK, né, é que existe uma certa... O UK tem uma preocupação muito grande com a qualidade de ensino para estudantes internacionais, tá? Tanto é que o British Council, que é um setor do governo inglês, faz uma auditoria em todas as escolas, pelo menos em todas as escolas que nós trabalhamos, escolas com várias certificações, vários prêmios. Então, alguns fiscais, eles fazem uma auditoria anual, né, seriam todos os anos, para saber como está a evolução dessa escola, se os alunos dessa escola estão progredindo, se eles estão conseguindo diploma, se eles conseguem um certificado de um nível mais avançado, né, se eles conseguem ingressar em universidades no próprio país. Então, isso é muito importante para o consulado inglês. Então, é uma preocupação e o bacana de tudo isso, que você pode, inclusive, analisar, é que todas as escolas que fazem parte dessa rede, elas estão, né, vou deixar o link aqui para vocês acessarem depois, no site do British Council. Aí você, lá você consegue ver que a escola que você está orçando, que você está avaliando, você consegue ver a evolução, a avaliação dessa escola pelo governo inglês, tá? Então, isso é muito bacana. E a segunda pergunta é do Felipe Oliveira. No caso de intercâmbio de longa duração, a Irlanda ainda é a melhor opção? Sim, a Irlanda ainda continua sendo a melhor opção, para quem quer estudar na Europa, e fazer intercâmbio de longa duração, por três principais razões. A primeira delas é porque é muito simples para você tirar o visto, tá? Você não tem que comprovar um dinheiro muito exorbitante para você conseguir se manter no país, né, seriam só 3 mil euros, aqui a gente acha muito pouco, inclusive você deveria levar mais por uma segurança. O visto é simples, você tira lá, você só precisa estar matriculado numa escola que esteja na lista do ILEP. E as regras para você tirar o visto, eu já fiz alguns vídeos aqui, eu vou deixar aqui no card para depois você ver direitinho como que é todo o processo. A segunda maior vantagem é que os brasileiros, né, ou pessoas da América do Sul, levam uma grande vantagem em cima dos europeus no quesito custo, né? Vocês pagam mais barato no curso de longa duração na Irlanda do que os próprios europeus. Para quem não sabe, os cursos, eles são pagos, eles são calculados semanalmente. Então, por exemplo, uma semana custa, vamos supor que uma semana custasse 100 euros. 25 semanas seriam 100 vezes 25 para um europeu. Já para o brasileiro, esse valor, ele seria menor. Quanto mais semanas você contrata, menor vai ficando o seu pacote, o seu custo final. Então, para quem quer fazer um curso de 6 meses, 25 semanas para cima, o pessoal que é da América Latina consegue aí um custo melhor. E a terceira e principal razão de que a Irlanda ainda sai na frente para fazer curso de longa duração é que você, com um visto de 25 semanas, você consegue direito para trabalhar legalmente no país, trabalhar em qualquer setor. Então, se você é brasileiro, você não tem cidadania europeia, com esse visto, com esse período de tempo que você vai estar estudando na Irlanda, o governo te permite, para as pessoas que querem se manter por mais tempo, quem tem um curso de 6 meses, tem um visto de 8 meses na Irlanda e você ainda pode renovar. Então, você consegue um trabalhinho, junta um dinheirinho, renova o seu curso, consegue se manter lá por mais tempo ainda. Então, a Irlanda ainda sai na vantagem para quem quer estudar inglês na Europa. Para quem não tem necessidade de trabalhar, ou seja, a pessoa está mais focada no idioma, nas atividades do dia a dia com a escola, para quem quer fazer 25 semanas, cursos de 6 meses, nós indicaríamos aí, então, mais uma vez, um destino que você tenha um mix de nacionalidade mais favorável. A Irlanda, no caso, já não seria o principal destino, porque, como eu disse no vídeo anterior, hoje é o país que mais recebe brasileiros, principalmente por essas facilidades que você tem na Irlanda. Então, você tem escolas aí que chegam a 90%, 95% de brasileiros, e o que não compensa tanto para o seu aprendizado. Agora, se você tem condições de se manter no país por 6 meses, eu indicaria, sim, o Reino Unido. Que, inclusive, nós estamos agora fechando o contrato com algumas escolas no sul da Inglaterra que estão oferecendo Work Study, ou seja, você vai matriculado para estudar inglês na sua área. Então, se você é, por exemplo, de engenharia, você é alguma parte da tecnologia, publicidade, qualquer, vamos dizer assim, as áreas que essas escolas estão oferecendo. Você se matricula na escola já com um trabalho não remunerado, é um trabalho como se fosse um estágio para você poder incluir no seu currículo que você trabalhou numa empresa internacional no país, no exterior. O que é muito importante para quem quer uma projeção de carreira aqui no Brasil ou em outro país. A terceira pergunta é da Ana Paula Ribeiro. Ela disse, estou pensando em fazer o intercâmbio de um mês nas férias e achava que a Irlanda seria o país mais barato. Quais as cidades saem com um valor mais em conta? Então, Ana Paula, aqui no caso, eu vou colocar aqui algumas cidades de diferentes países, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, alguém comentou, que eu não lembro o nome, Thalita Pereira, ela falou no último vídeo que a gente deveria ter falado um pouco mais sobre valores, né? Eu até respondi nesse vídeo dizendo que ficaria complicado a gente falar muito de valores porque são vários pacotes, vários tipos de programa, diferentes tipos de acomodação, diferentes tipos de curso, destinos, então seria uma lista tão enorme que ficaria meio chato falar em vídeo. Mas nós fizemos um resumo, assim, só para vocês terem uma noção de ter um comparativo entre estudar na Irlanda ou estudar em outros países na Europa. Vamos comparar tudo com Dublin, tá? Que é o principal destino na Irlanda, onde, inclusive, estaria a nossa escola mais barata, né? E óbvio que quanto mais barata a escola, maior o número de brasileiros, menor o número de atividades que aquela escola consegue proporcionar, enfim. Então vamos colocar aqui, um mês, né? Para estudar na Irlanda por um mês, você vai pagar 1.500 euros nessa escola mais barata, tá? Esses 1.500 euros já estão incluídos a acomodação das quatro semanas, tá bom? Então você não precisa se preocupar em alugar uma acomodação. Um mês, 1.500 euros, e nós fizemos também um comparativo de três meses, tá? Que seriam 4.000 euros já com acomodação incluso. Se você for comparar uma escola mais conceituada na Irlanda, esse valor aí ficaria bem mais alto. Mas nós pegamos aqui, por exemplo, uma escola top, né? Em Cardiff, no país de Gales, uma escola super bem conceituada. Inclusive nós já temos vários vídeos aqui no canal para vocês darem uma olhada depois. Deixa eu aproveitar e deixar aqui rolando aqui um pouquinho dos nossos vídeos aí para vocês irem vendo. E aí nós fizemos aqui um comparativo de Cardiff, tá? Que é uma escola modelo, uma das melhores escolas que a gente trabalha, que custaria para um mês, 1.600 euros. Com acomodação inclusa. Ou três meses, 4.100 euros, tá? São 100 euros a mais aí, mas só para vocês terem uma ideia de uma escola mais barata da Irlanda com uma escola bem cara no UK. Eu até coloquei em euros no UK, vocês sabem que no Reino Unido a moeda é a libra, o pound, né? Mas a gente já converteu para o euro para facilitar a vida de vocês. Nós não vamos falar em reais porque o vídeo está sendo gravado hoje, a cotação é uma, amanhã pode ser mais barato ou mais caro. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês façam a conversão. Entra na internet, vê quanto que está o euro no dia e converte, tá bom? Vamos lá. Passando para Liverpool, na Inglaterra, um mês, 1.500 euros com acomodação, três meses, 3.800 euros com acomodação. Uma escola top, estou falando de escolas caras, tá? Em Malta, olha só que bacana, em Malta ainda é um custo bem menor. Além de ter um custo de vida menor para você comprar alimentos ou passear, você consegue, inclusive, fazer um curso de até três meses por um valor bem menor. Por exemplo, um mês em Malta com acomodação, 1.350 euros. Três meses em Malta com acomodação, 2.550 euros, tá? Isso com uma escola top, tá bom? Então, esse é um dos comparativos que a gente poderia fazer com valor para vocês terem uma noção. E o Rafael Cunha perguntou o seguinte, o Rafael, ele é um inscrito do canal, ele mandou um inbox, aliás, agradeço todo o carinho. Ele que perguntou, eu tenho a cidadania portuguesa, Malta ou Irlanda? Que ele já estava bem familiarizado com Irlanda, mas aí a gente começou a abrir mais opções, ele ficou também bem seduzido pelos valores em Malta. E aí ele perguntou, mas aí, qual que é o mais barato? Então, Rafael, só para complementar aqui, ele mandou essas questões para o meu inbox, mas eu queria passar para você, Rafael, que nós estamos com uma equipe bem legal, um time muito bom de profissionais, profissionais bem experientes na parte de intercâmbio. Então, assim, com as informações que você passou para a gente, eu consigo te encaminhar para um consultor, aí você vai ter uma consultoria exclusiva, por todo esse apoio que você tem nos dado, e aí com o seu perfil a gente já consegue traçar qual seria o melhor perfil de escola para você estudar, qual que seria o melhor destino, porque tudo vai depender de uma série de questões que o consultor iria colocar. Então, por exemplo, se você é um cidadão europeu, qual que seria o seu objetivo final? Você comentou que hoje vocês querem fazer um intercâmbio de até três meses na Europa. Então, qual seria a principal intenção de vocês? Migrar para esse país? Só aprender o inglês, mas vocês gostariam de trabalhar? Porque se vocês forem para aprender inglês, arrumar um trabalho e ficar, eu já indicaria, primeiro de tudo, você não contar com o trabalho, se você tem o inglês muito básico. Mesmo com a cidadania, se você não entende o que o seu contratante está te perguntando, muito dificilmente você vai conseguir uma vaga. Então, já iria financeiramente mais preparado para poder suportar um período mínimo de uns seis meses, e aí Malta seria a melhor opção, porque você tem um custo de vida bem menor do que lá na Irlanda. Porém, se você já tem o inglês que você consiga se comunicar e conseguir, de repente, uma oportunidade para trabalhar no país, nós indicaríamos a Irlanda, porque tem um salário bem menor, bem melhor. Malta tem um dos menores salários na Europa. Então, por mais que o custo de vida em Malta seja bem pequeno, infelizmente, se você for trabalhar em atendimento ao consumidor, muito provavelmente você vai ter um salário reduzido, você não vai ter condições aí. Você consegue se manter, mas, entende, você não conseguiria aproveitar tanto o que o país te proporciona. Eu só queria abordar uma das questões que acho que é interessante você conversar com um dos nossos condutores, porque aí, dessa maneira, você consegue procurar qual seria o melhor destino para o objetivo que você quer, tá bom? Para você e para a sua família. Beleza, gente? Então, acho que eram essas as dúvidas do dia, espero que tenha sanado as dúvidas de todo. Se faltou alguma dúvida ou se você tem mais alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, tá? Que a gente faz mais um Enjoy Responde. Então, é isso. A gente se vê mais uma vez nessa semana. Um grande abraço. Cheers! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus